O aumento de casos e vítimas pelo coronavírus atinge um novo patamar no Brasil, com nove dias de recordes sucessivos. Já são mais de 11 milhões de infectados. A média de vítimas já cresce 42%. São 265.500 mortes no país, quase 1.500 por dia. Números que sobem no Acre, Rondônia, Tocantins, todo o Nordeste, com exceção de Pernambuco, todo o Centro-Oeste, além do estado de São Paulo e toda a região sul. A média de casos cresce no mesmo ritmo, ultrapassando 11 milhões de infectados. São Paulo já tem mais de 2.113.000 casos. A seguir vem Minas Gerais, com 922.000. Com a soma de mais de 42.000 casos que não estavam computados desde maio do ano passado, o Paraná agora é o terceiro estado mais atingido, com mais de 725.000 confirmações. Na Bahia, são 714.000 registros. Santa Catarina também ultrapassou os 700.000. No Rio Grande do Sul, são 688.000. No Centro-Oeste, Goiás concentra o maior número de casos. E na região norte, o Pará, tem mais infectados. O Brasil tem quase 1 milhão de pacientes em acompanhamento, o maior índice do ano. E mais de 9.757.000 recuperados.